Olá, meu amado, minha amada. Salve Maria Santíssima. Hoje é dia 9 de setembro e é com alegria que nós estamos aqui mais uma vez juntos no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando a leitura bíblica e deixando que Deus fale ao nosso coração. Hoje nós vamos começar um novo capítulo da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos ler juntos o capítulo 5, os versículos do 1 ao 3. E com muito carinho vamos pedir que esta Palavra do Senhor ilumine o nosso interior. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sabemos, com efeito, que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas. Uma habitação eterna no céu. E por isso, suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só. São Paulo nos lembra que neste mundo nós habitamos numa tenda, né? Que recebemos, habitamos neste mundo, receberemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas. Uma habitação eterna no céu. Então veja. Nessa vida, nós estamos numa tenda. O que é uma tenda? É uma casa definitiva? Não. É uma casa provisória, né? Quando você vê uma tenda armada, você sabe que ali mora uma pessoa ou está ali uma família que vai sair dali, que vai para outro lugar. Porque a tenda, ela não é uma habitação definitiva. Ela não tem alicerce. Ela é uma habitação que foi improvisada ali para proteger a pessoa ou a família por um determinado tempo. Mas a tenda vai ser desfeita. Talvez ela vá ser armada em outro lugar. Como a gente vê, por exemplo, num acampamento, né? Quando tem acampamento, a gente vê que as pessoas armam um camping, né? Uma cabana, uma barraca, uma tenda. Ali é algo provisório. Depois dali, alguém vai desmanchar aquela tenda, aquela barraca e vai ser armado em outro lugar. Ninguém fica ali fixamente. Por quê? Porque não tem a segurança de uma casa. São Paulo nos diz que nesse mundo, viva você ali quantos anos você viver. Se você viver 20 anos, 30 anos, 50, 80, 100. Aqui você está numa tenda. Não é definitivo. Um dia essa tenda vai ser desarmada. Estamos aqui de passagem. E ele diz que quando essa tenda se desfizer neste mundo, receberemos uma casa, então sim, algo definitivo. Uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas. Uma habitação eterna no céu. E por isso suspiramos e anelamos. Então, o coração dele espera, deseja essa casa. Essa casa que é a definitiva. Então, amado, por que que nós nos apegamos tanto às coisas daqui, sendo que vai ficar tudo aqui? Por que que tem gente que ajunta tanta coisa nesse mundo e se apega? E quer ter, 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 né? Se aqui é uma tenda, se tudo que está aqui, a gente não vai levar nada para a vida eterna. Se essa vida que está aqui não é a vida definitiva. Se nós estamos aqui numa tenda. E se você está numa tenda aqui, vamos dizer, você arma uma barraca para você passar ali um final de semana no acampamento. Você não vai ficar carregando coisa desnecessária. Você não vai levar uma televisão para a sua barraca, um sofá para a sua barraca, um fogão grande para a sua barraca, uma geladeira na sua barraca. São coisas que são de casa, né? Então, se você vai passar um final de semana num acampamento, você leva o necessário. Um colchão para você dormir no chão, a roupa que você precisa, uma garrafa d'água. São pequenos objetos que vão ali quebrar o seu galho. Assim é essa vida aqui nessa terra. Não adianta você querer carregar muita coisa, amado. Entulhar a sua mochila de coisas. Você não vai levar nada. Estamos aqui de passagem. A nossa vida real é a vida eterna. É lá a nossa morada. Trabalhemos para que isso seja realidade em nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que eu não fique apegada na tenda desta vida. Mas que o meu real tesouro eu deposite na casa, que é a vida eterna. Que eu almeje esta casa. Que eu anseio por estar contigo aí, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.